Olha, um triângulo amoroso terminou em morte em Aparecida de Goiânia. Um homem soube que a namorada estaria com um relacionamento com outro sujeito e foi tirar satisfações armado. Chegou a atirar, mas acabou esfaqueado e morto. Dá uma olhada. Um triângulo amoroso que terminou com a morte de um dos envolvidos. A vítima Raimundo Nerivaldo Silva Fernandes, de 42 anos. O autor do crime, Fernando Silva e Silva, de 32 anos. Entre eles, uma mulher que mantinha um relacionamento com os dois. Porém, os dois não sabiam dessas histórias paralelas dessa mulher. Há pelo menos um ano, Raimundo tinha um relacionamento com ela. Eles moravam juntos na Vila Maria, aqui em Aparecida. E aí ele soube que a mulher estaria tendo esse caso. Foi até a casa do Fernando. Lá eles discutiram. Raimundo estava armado. Disparou contra Fernando. Fernando, para se proteger, pegou uma faca e foi para cima do Raimundo. Raimundo saiu de lá também esfaqueado, ferido. Foi em direção à casa, pediu ajuda para a namorada. Ele chegou a ser colocado dentro de um carro. Mas no meio do caminho, esse veículo quebrou. E não deu tempo de socorrer o Raimundo. O caso agora é investigado aqui em Aparecida, inclusive nós estamos na Central de Flagrantes, onde foi registrado esse caso de homicídio. O Fernando Silva e Silva, de 32 anos, foi levado para o EAPA, onde passa ali pela observação médica, exames e até mesmo uma possível cirurgia para retirar as balas, quais foram disparadas por Raimundo. Já o corpo do Raimundo foi levado para o IML. Obrigado. 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 Obrigado.